Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com Pessoal, beleza? Feliz Natal para todo mundo, tá? Feliz Ano Novo também já, boas festas de final de ano Que 2019 seja muito melhor que 2018 É sempre esse ar de esperança, o final do ano sempre nos dá esse gás E essa força para que o próximo ano que está virando o calendário Seja muito melhor para todos nós Por bem, o que vamos falar hoje? Vocês que assistiram o vídeo lá de Feliz Natal que eu dei Obrigado àqueles que comentaram, obrigado àqueles que deixaram um joinha Num vídeo que eu não ensinei nada Mas eu me senti chamado a vir aqui deixar um vídeo registrado de Feliz Natal para vocês Vocês aí que me aturam, que me seguem, que são inscritos no canal Que tocam o sininho, que deixam sempre o joinha Pessoal, muito obrigado Apesar de que agora eu vou falar aqui, a diretora sempre fala Não fala não Tem aí um cara, são um ou dois Que botam uma mãozinha para baixo Eu sempre peço, se tem crítica construtiva Comenta Mas tem sempre dois problemáticos mental Que deixam aí mãozinha para baixo O cara é invejoso para caraca E não tem coragem de escrever Sou eu que boto mão para baixo Porque eu não quero seguir o seu canal Então vaza Beleza Pessoal Hoje a gente vai falar sobre isso aqui A diretora deve estar pegando Uma arvorezinha de Natal 20 centímetros de altura, mais ou menos 18 centímetros, se eu não me engano E uma programação simples Utilizando uma placa baseada na Arduino Uno Standalone Essa placa aqui Ah Rodrigo, eu não tenho a Roduíno Mas a Arduino Uno Essa placa foi feita Para quem já conhece e segue o canal Sabe que a gente tem esse kit aqui A venda também aí no blog EletrônicaPratura.com Baseada no Arduino Uno Essa aqui Mas se você não quer comprar Não compra essa parada Que eu estou vendendo Vocês simplesmente vão lá no blog EletrônicaPratura.com Pesquisa Roduíno V2 Que essa é a versão 2 já E confecciona essa placa aqui na sua casa Você não precisa comprar nada Só os componentes aí na tua cidade E monta a sua própria placa Mas aqueles que não tem tempo Podem adquirir o kit conosco Não tem problema Seja muito bem vindo Vai ter o suporte aí Vitalício Quer dizer, até quando eu viver Né pessoal E é isso Uma placa baseada na Arduino Uno E é Essa árvore de Natal Está funcionando Com uma placa dessa Embarcada aqui E eu sei que a gente está Meio atrasado Natal já passou Rodrigo Ah, que isso né O pessoal nem desmontou As árvores de Natal ainda Porque isso aí vai até janeiro Alguns dias de janeiro Mas Se não Natal de 2019 Pessoal Está valendo, não é? Bom Uma árvorezinha Funciona com 9 volts 12 volts contínuo Uma fontezinha aí Tranquilo E um efeito legal Dá para modificar o efeito? Dá Dá para fazer piscar Como vocês quiserem Eu vou deixar disponível Esse código aqui Menos de 15 linhas de código Pessoal Basicamente um loop for Tá? Vou deixar para vocês Aumenta a velocidade Diminui a velocidade E está aí São 15 LEDs Mais ou menos Nos seus efeitos E vocês façam como quiserem Mas no final da história É Uma árvore de Natal Vou comprar uma? Não precisa Porque a magia do Natal Está no coração Está na família Está no respeito ao próximo Está justamente no respeito Aqueles que estão gravando um vídeo Para os outros verem Para vocês verem Para que eu veja Para que eu assista E não ia lá e falasse assim É Por que? É Falo porque Talvez a gente melhore Assim a gente sabe Como melhorar Pelo menos aprende O caminho das pedras Então Deixa aí Teu joinha Peço que se inscreva no canal Toque esse sininho Para que os próximos vídeos Vocês já recebam as notificações E eu digo Aqui tem Eletrônica embarcada Eletrônica simples Pessoal E mais Tem muitos que querem Comprar uma placa pronta É válido Não tem problema nenhum Por que tem problema? Mas aqueles que se interessam mais Tenham a Roduíno Rodrigo É só para Ah Só para tu comprar a minha placa Não é isso não pessoal Vocês façam essa placa E confecciona na tua casa Porque quando você começar A confeccionar Tu vai falar assim Por que que esse resistor Está aqui? Pã E vai aprendendo Aqueles que estão aprendendo É um bom caminho E resultado No final das contas A gente tem um Circuito funcional E que Aqui no caso Vocês aí que me acompanham Estão sabendo Rodrigo está metido Com impressão 3D Máquina aqui atrás Tem a outra máquina ali Bom É verdade A junção dos dois mundos Essa árvore aqui Foi impressa Nessa impressora 3D Então é plástico Com eletrônica embarcada Então a gente junta A eletrônica com a impressão 3D Que impressão 3D Nada mais é Do que eletrônica também Porque aqui dentro Tem uma placa De circuito eletrônico Onde tem seus drivers Que controla Uma impressora 3D E a gente então fez o que? Imprimir a árvore E dar vida A árvore Com o que? Com energia Energia elétrica Que é eletrônica Então pessoal Sejam bem vindos A esse vídeo Espero que sigam Até o final Não vou mostrar o passo a passo Mas vocês ó Certamente vão Vai piscar a lâmpada Aí na cabeça E qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Eu comento Eu respondo Vou responder a todos vocês Vou botar também Esse mesmo vídeo Lá no blog Então lá Tem um canal de comentário Ainda melhor Que tudo fica registrado também E Deixa teu joia Deixa teu like Deixa teu gostei Porque isso ajuda bastante Se tiver que deixar o desgostei Seja bem vindo Só explica Se amostra Mostra a tua cara Tem sempre aí Se vocês aí Que são seguidores fiéis Dan Maker Matheus do Micro Hobby Esse cara é genial É Que mais? É Marcos Mougado Tem aí também Um Charameu Rodrigo Pessoal Todos vocês Reparem A maioria dos vídeos São um odor não gostei Por quê? Pode ter até 20 não gostei Contanto que chegam lá Não gostei Porque você não falou sobre isso Tudo bem Não é nem razão De não gostar Mas eu aceito Pelo menos eu mostro Agora Teu prazer de botar Sem inveja Vai rezar Vai melhorar tua vida Entendeu? E para de invejar A vida dos outros Que só atrasa a tua Então pessoal Obrigado àqueles que me desejaram Feliz Natal também Obrigado a vocês todos Fiquem com Deus E vamos ao vídeo Então aqui ó Pra gente conseguir concretizar Realizar aí Quer dizer Se vai dar certo Eu não sei ainda Mas aí vocês veem Em tempo real Pra gente conseguir fazer A nossa árvore De Natal Simbólica Aqui né Hoje é dia 25 de dezembro Um Feliz Natal a todos Como eu falei no vídeo de ontem Dando Feliz Natal A gente vai montar essa árvore Vocês estão vendo? Ela foi impressa em 3D Na impressora 3D Ela tem por volta De 20 centímetros de altura E o que a gente vai precisar Vai ser Uma placa Arduino Uno Ok? Nós vamos utilizar basicamente 15 saídas dessa placa Tá? Das entradas e saídas Vamos utilizar 15 Dá pra utilizar menos? Daria Mas eu quero de propósito Utilizar 15 Forçar bem Só que na verdade Tá? Eu não vou utilizar A placa Arduino Uno Por quê? Como vocês já estão vendo Aqui no folder E você já conhece aí O Rodrigo Costa O eletrônica para todos E ponto com Nós temos a nossa própria placa Arduino Standalone Feita em casa Que é a placa Roduino Como vocês podem ver Essa é a placa Roduino Né? Que é uma mistura aí de Rodrigo com Arduino Saiu a Roduino Essa na verdade É uma placa Que foi fabricada E... Então vamos utilizar Essa placa Já tá aqui Os componentes E por que que tá Os componentes soltos? Rodrigo, a placa não vem pronta? Pessoal, a verdade é que A gente comercializa essa placa Lá no blog tem pra venda E ela vem na forma de kits Ok? Essa aqui já é uma caixinha pronta Que vai pra um cliente agora Nessa semana Ele comprou Pra dar pro filho de Natal E... Vem os componentes assim Soltos Tá? Esse aqui é um kit completo Ou seja Já vem até o Conversor USB serial Que é o CP2102 Com o qual a gente trabalha Cabinho E a placa ali dentro Que ele quis a verde Tá? Na verdade essa é a mais vendida Então Esse é o kit Mostrando pra quem não conhece Ah, onde eu compro Rodrigo? Eu vou deixar a descrição aqui Nesse vídeo Na descrição do vídeo Mas é blog Que é Eletronicaparatodos.com A seção lá Shop E aí você escolhe Qual kit você quer Tem o mais completo Tem o sem o CP Que é mais barato Mas eu também dou força Pra que vocês não comprem E façam nas casas de vocês Mas pra quem não tem tempo Então Já ganha uma placa pronta Ela acompanha um manual Tá? Muitas das vezes Não vai o colorido Tá pessoal? Vai o preto e branco Mas O pessoal é fera Não se importa Não se incomoda com isso E aqui estão os componentes Tá? Vamos utilizar Uma coisa diferente Nessa placa Ela aqui vai uns headers Entende? Como a própria Arduino Arduino tem os headers aqui Pra jumpear Como a gente já sabe Que isso aqui vai embarcado Eu não vou botar header aqui não Eu já vou utilizar Esse wire wrap aqui ó Um fio fininho Ok? E vou tentar já soldar Direto Essa cambada de LED E seus respectivos resistores Que ainda falta botar aqui na bancada Pra poder Embarcar Na nossa árvore de Natal Então pessoal Vamos em frente Bom pessoal Então pra iniciar O projeto nosso né Eu tô aqui com a Roduino Já pronto pra ser soldada Ferro de solda Já tá quente Estação já aquecida E Eu vou fazer só o seguinte Vou passar um pouquinho De pasta de solda nela Pra Pra dar uma Desengrengada Então Pasta de solda Já passada E o que a gente vai fazer agora Pessoal É soldar mesmo E vamos lá Eu já botei aqui o soquete A caminha do CI Onde vai o nosso Querido Da Tmega 328P Então Vamos lá Bom pessoal Placa soldada Vou guardar o ferro de solda Nossa Roduino aí ó Tá pronta Ainda tá com pasta de solda Que eu ainda vou soldar aqui Esses fios aqui ó Diretora dá um Zoom out aí Tá Mas Tá pronta Nossa placa Roduino ó Nossa placa Arduino Uno Standalone E o que a gente vai fazer é Já tá tudo aí Tá Só faltam os headers Mas eu não coloquei Como falei pra vocês Porque eu vou soldar A minha pretensão é soldar Cada fio desse aqui E aí vocês vão ter ideia Olha quanto fio pessoal Olha isso Uma porrada de fio Soldar aqui Pra vir alimentar A árvore de Natal Tá Por quê? Porque eu vou soldar os fios E Tá aqui ó Nossos resistores limitadores de corrente Quem aí fez aula com a gente aí Na feira Polo Digital de Manaus Aprendeu muito bem Como polarizar o LED Como ligar o LED Tá Seja ele vermelho Verde, amarelo Sabendo que vermelho Geralmente tem 1,8 A 2 volts de tensão Tá Consome tudo E vou botar pra limitar aí Mais ou menos em 20 miliampé Resistores Então Tenho que soldar Os resistores Ainda aqui Nos LEDs Tem que soldar resistor nos LEDs Pra poder depois colar eles aqui Tá E os fios Mas agora pra gente ver se a nossa rodoína já tá funcional Eu peguei aqui nada mais nada menos que uma bateria de 9 volts Com um plug Pra poder ver Nós temos aqui duas formas de ver A primeira é A alimentação Tá aqui representada pelo LED vermelho E depois o LED azul Que já tá um microcontrolador aqui com o bootloader instalado Então ele tem que tá uns piscada E se eu apertar o reset Ele tem que fazer Pra indicar que o bootloader tá bacana Então vamos lá testar Tá aí Beleza Bateria de 9 volts Alimentação Entra 9 Sai 5 Né Regulador de tensão aqui pra rudim E tá aí o nosso blink Resetando Voltou Resetando Voltou Então pessoal Placa tá Tá certa Tá soldada correta Posso desligar Né E o que eu vou fazer aqui agora No verso Pra vocês verem Ainda tá com pasta de solda Não limpei ainda Porque eu vou soldar Essa cambada de fio aqui Aqui Entendeu Vou utilizar 15 portas do Arduino 15 portas Rodrigo Mas o Arduino tem Quantas? É Eu acho que são 15 16 17 Enfim Tem algumas 18 por aí Mas eu vou utilizar quase todas Inclusive de analógica Eu vou fazer ela ser digital Tá bom Bom pessoal Próximo passo Tá aqui ó Vai lá diretora Dá um zoom aí Bem grande Bem aí ó Tá pontinha do fio ali Tá Resultado Eu botei aqui ó Os enforca gato Chamam assim Eu chamo de presilha Pra o fio não ficar flutuando aí Voando Pra não complicar a vida Então Tá aqui ó Eu vou colocar de um por um Como tá ali Tá Eu vou utilizar as oito portas digitais Desse lado Mais As outras daqui Desse outro lado Então vamos começar devagar Dava pra encaixar todos os fios de uma vez Mas aí é ser muito olho grande Então O que eu vou fazer Tá ali E agora vou soldar Aqui ó Eu acabei de soldar Todos os positivos aqui Tá Já estão soldados Só que o lance é Pra o fio não correr o risco de quebrar Eu tô colocando aqui em forca gato Ó Já coloquei aqui nas saídas digitais Oito E mais sete aqui Que são quinze ó E vou segurar Ó Quase arranquei agora Viu né Isso é ao vivo Então bora lá Então bora lá Vou cortar aqui essa parte Foi E o lance é o seguinte pessoal Vejam Tá aqui seguro Só que o que eu não quero Não venho a bater Ficar sacudindo Então vamos lá Pessoal Eu cortei uma parte deles aqui ó Deixei outra mais comprida Porque as compridas vão se juntar Pra ser negativo Tá E as positivas Vou pegar um exemplo aqui Vai ser tipo esse LED branco aqui Que já tá dobrado ó E ela vai se conectar Aqui Mas Rodrigo Por que tu não cortou o LED Pessoal Pelo seguinte O LED ó Por exemplo esse Vai vir aqui assim ó Tá lá Cadê Deixa eu encaixar Aqui não é muito fácil Encaixar também não pessoal Porque aqui é pequeno Mas tá lá Pronto ó Vocês observem Tá aqui encaixado o LED E aí os terminais deles Estão bem ali ó Bem dentro Vocês estão vendo Então eu vou No terminal positivo aqui Não podem colar um com o outro né Eu vou soldar o resistor Vou soldar o resistor bem aqui E O negativo Vai pro negativo Do outro LED Do outro E do outro E do outro Tá bom Então essa vai ser a continuidade Ah Rodrigo E peraí E no final das contas Exato Esses fios aqui ó São todos negativos É tudo pro GND Então Eu vou emendar todos eles juntos Podia ser uma Eu sei que poderia ser uma conexão melhor pessoal Mas Pra facilitar A gente aqui não tá lidando com o professor Tá Nem Na verdade não com o doutor Porque o professor também ensina assim Mas Então vamos em frente Ok Então vamos agora fazer a conexão dos resistores com os LEDs Aí vocês vão perguntar também Uma coisa interessante Rodrigo Rodrigo e qual resistência Que você tá utilizando Consegue observar Marrom preto Tá vendo Marrom preto Marrom dourado É de 100 ohms Poxa Rodrigo São 100 ohms E o LED vermelho Que consome aí 2 volts na média Bom Pessoal Eu me basei pelo LED Consome mais Quer dizer Consome mais não Mentira Que tem uma Que exige uma tensão maior Que é o LED branco E o LED azul Tá Eles estão na faixa aí de 2,5 para 3 volts Ok Então Por que que eu considerei uma resistência menor Eu sei que Os LEDs verde Por exemplo Vão receber uma tensão Verde, amarelo Enfim Vão receber uma tensão Maior do que deveriam Com esse resistor Automaticamente uma corrente maior também Mas o tempo de passagem da corrente Vai ser tão pequeno Que não vai correr risco Nem a nossa placa Roduíno Né Baseada Na Arduino Uno Nas saídas Assim como O próprio LED Então é isso Por essa razão Eu estou utilizando Um resistor de baixo valor Ok Rodrigo Pode ser de 150 ohms Pode sim Não tem problema nenhum Só vai ver um brilho mais fraco Nos LEDs Que tem Que exigem uma tensão maior Que no caso é o branco E o azul Trabalho em conjunto Pessoal Essa é a diretora E o Rodrigo Costa Beleza Pessoal Dando continuidade Na saga Aí ó Os LEDs Já estão todos Com seus devidos Resistores Limitadores De corrente Beleza Ah mas Rodrigo Você botou na perna positiva No anodo do LED Poderia ser no catodo Na negativa Sim senhor Até porque A resistência Não tem problema De botar no anodo Ou no catodo Pode ser um dos dois Mas eu tenho o vício De colocar no anodo Ou ânodo Como muitos chamam Então ó Tá pronto O que a gente vai fazer agora Vamos soldar Essa cambada de fio No Ah Isso aí mesmo Ouvi aqui agora no ouvido No negativo do LED Não Dos LEDs Então vambora Pessoal aí Tranquilo ainda Estão seguindo Ó Já soldamos tudo Aqui nos fios Outra ponta Resistor soldado Tá aí A diretora Como vocês viram Me ajudou É bom ter demais Uma diretora Hein Sério mesmo Pessoal Então aí Os LEDs coloridos Já Com seus devidos Resistores Limitadores De corrente Acoplados Né Soldados Aos LEDs Eu botei aqui Uns enforca gato É isso mesmo Pra poder segurar Essa montoeira de fio Então Vamos seguir em frente Bom pessoal Como eu mostrei pra vocês Eu tinha mostrado já Os LEDs Eu e a diretora Soldando os LEDs e tal E agora tá aí A maçaroca feita Vocês estão vendo É cola quente mesmo Vocês sabem que adora Cola quente Passei cola quente Pra isolar Os terminais dos LEDs Pra que não se toquem E dar curto E essa fiarada Vocês já sabiam Que ia ser Né Tá aqui Soldei lá Na nossa Arduino 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 Standalone Tá E o GND Tá tudo aqui embaixo Ah Rodrigo Por que tu botou o GND Por baixo Sei lá cara Acho que eu sou meio doido Mas Eu não utilizei os headers Você vê Ainda sobrou saída aqui Pra eventualmente utilizar E por aí vai Então tá feita A placa tá soldada A maçaroca também já tá lá Os LEDs já estão no lugar Ó Ficou assim A nossa arvorezinha de Natal Ah Rodrigo Já passou o Natal Beleza Conta Natal de 2019 E o que é o seguinte A diretora aí Teve uma ideia Eu tive uma ideia Ela foi E concretizou a ideia Qual é? Vocês estão vendo? Cortei aqui Pra tapar A traseira Da nossa árvore Né Eu vou botar O negócio Mais ou menos Aqui assim ó Vou colar também Com cola quente E no final da história A gente vai ter uma árvore assim Que vai ser até bom Pra a luz do LED Não ir pra trás Né Ela vai tipo Parar Na barreira do papelão E vamos embarcar aqui Numa caixinha De papelão também Que a diretora Fez a obra de arte aí Eu falei pra ela Que não queria uma bandeira Mas beleza Ela fez tipo Que um presente E a parada Tem que ficar assim ó No final das contas Então é isso Vamos ver como vai ficar Mas agora vocês já viram Os LEDs já estão aqui Cada um no buraquinho Com cola quente E é isso Vamos em frente Bom pessoal Estamos de volta Tá aí Árvore de Natal Basicamente pronta Tá vendo aí ó Colamos aquele papelão Que eu falei pra vocês Que a diretora preparou aí Pra ficar no fundo Pra fazer o verso da caixa Agora não dá mais Pra ver aquela fierada E Tá aqui A caixinha Que a gente tinha feito Colocamos uma fita aqui Metálica Pra segurar a caixa fechada Né Ao mesmo tempo Não ter que jogar cola quente Pra depois eu poder Pra depois eu poder Desembarcar A placa Roduíno Que tá ali dentro Tá Alimentação Vai ser por aqui E Pessoal É isso Vamos ver se essa parada Funciona Eu vou ligar aqui Ó Eu tenho uma fonte Já de 9 volts Aqui Vou pedir pra diretora Apagar a luz ali E vamos ligar Vamos ver Se eu achar aqui Olha aí pessoal Beleza A árvore tá pronta Pra que que eu comprei Árvore de Natal um dia Né Olha aí pessoal Show de bola Concluído com sucesso Pessoal Olha aí a nossa árvore Se eu apagar lá a luz Ó Tá vendo aí pessoal Esse efeito é através De um código Arduino Feito na ideia do Arduino O código não tem nem 15 linhas É um loop fora apenas E eu vou mostrar Se eu vou deixar o código Disponível pra vocês Mas Então Temos aí A nossa árvore de Natal Com o nosso Arduino Standalone Feito em casa Pronta É isso aí Quem gostou Deixa o joinha Se inscreve no canal E agora temos uma árvore de Natal Vocês customizem aí na casa de vocês Como quiser A caixinha Eu só fiz a caixinha Como base Pra poder embarcar a placa E é isso Audio Jungle Audio Jungle E aí E aí E aí